Olá a todos, nesta videoaula iremos acessar a tabela usuários. Já realizamos o carregamento do drive e a conexão do banco nas aulas anteriores. Aqui no Poster V temos a tabela usuário, podemos verificar aqui os dados dos usuários. Agora aqui no Dreamwave, iremos inserir o código para acesso. Esse código vai estabelecer o caminho para o banco de dados. O segundo vai abrir a tabela usuários, que no caso é o mesmo nome aqui, que vocês podem conferir. A terceira linha vai carregar o primeiro registro. E a quarta vai exibir a informação do que tem no primeiro registro. No caso vai ter que exibir o nome Wilson, que é o uso nome. usu, underline, nome. Vamos enviar o arquivo alterado para o nosso servidor de teste. Agora vamos recarregar a página. E o primeiro registro é o Wilson, que é o mesmo que está no banco de dados. Confirmando. Ok, está correto. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.